Estrasvuita, da Vaiteposna Cônsia! Eu sou o João Carvalho, esse aqui é o Assim de Silvão, que vai ser o nosso canal pra gente falar de política. A verdade é que o YouTube tá cheio de vários imbecilóides que falam várias merdas à direita e precisava de um gigantesco imbecilóide que falasse merdas à esquerda e este alguém sou eu. A gente vai ter aqui no canal vídeos de 1 a 3 a 5 minutos, vídeos introdutórios, coisa bem simples pra você poder mandar pra sua tia que tá no WhatsApp coberta de merda e pra gente tentar combater um pouco da insanidade que vem se tornando o nosso querido Brasilzão. Então é isso aí, fica ligado no canal, nós vamos ter pelo menos dois vídeos por semana, se tiver mais vai ter mais, se tiver menos vai ter menos. Eu não sou youtuber, eu não sei gravar, eu não sei editar, eu não sei o que eu tô fazendo, mas aparentemente tem muita gente que também não sabe, então vem comigo, cola com nós que você passa de ano e se você quiser conteúdo profundo, o lugar não é aqui, aqui é conteúdo rasteiro, é coisa feita pra gente burra por gente burra. Tá, então assim, quer um conteúdo bem profundo, muito bem feito? Camarada Macaveli Jones, 10 e 11 com a Sabrina, procura os meninos, lá é lindo. Aqui você vai ter coisa rasteira, direta, pra gente tentar combater os mitos e o mito, né? Um beijo no coração de todos vocês, o tio amo vocês na boca e até o próximo vídeo.